Vamos atualizar as informações a respeito dessa operação. Agora a gente percebe, Natália, que além de Goiânia, tinha uma ramificação muito forte no interior, né? Conta pra gente. Exatamente, Oloares. A gente estava conversando esses dias nos bastidores, né? Você me dizendo que esteve no complexo prisional, que ficou ali admirado com a mudança que houve lá nos últimos anos. E um dos detalhes que mudou ali foi justamente esse acesso que os presos antes até tinham a celulares, tecnologia e tudo mais. E hoje isso é muito mais complicado. Estou aqui com o delegado Samuel Moura, responsável também por essa investigação. O senhor estava me dizendo que a polícia penal, identificando ali a visita de mulheres a presos, percebeu que, na verdade, elas estavam fazendo o papel que antes era do celular, né? De comunicação aqui com o mundo do lado de fora. Como é que começou essa investigação? Qual o resultado até agora? Boa tarde. Boa tarde. Isso é muito importante. Goiás hoje vive outra realidade em relação ao Brasil. A gente faz operação em São Paulo, no Rio e vê tanto que é diferente. Isso tem muito papel da polícia penal. Hoje o preso tem muita dificuldade de acesso ao mundo externo, né? Então, essa investigação começou com a troca de informações, com a acessão de inteligência. Os poucos presos que conseguem o contato, o pessoal consegue fazer esse monitoramento. Vimos que tinha algumas mulheres que faziam esse contato dos presos com o mundo externo aqui. Elas iam lá como se fossem namoradas desses... Exatamente. Aqui nem tese o preso tem o direito à sua visita, né? Então, isso aí dificilmente consegue ser impedido, a não ser que existe uma investigação. Então, essas mulheres faziam esses contatos. Além disso, forneciam contas para a movimentação financeira dessa organização. São presos que ocupam um local de destaque em uma facção criminosa de âmbito nacional. Mas aqui em Goiás, eles se autotitulam de ADE. É um subgrupo, né? Então, a gente conseguiu ver esses presos, essas mulheres e identificamos que esse grupo comandava o tráfico de drogas aqui em Goiânia, na região do Jardim Cerrado, em Morrinhos e em Santa Helena. Então, avançamos nas investigações com medidas cautelares e na manhã de hoje deflagramos a Operação Colapso, que buscava cumprir 26 mandatos judiciais, 13 prisões e 13 buscas de todo o grupo, desde os traficantes, as mulheres e um indivíduo que apareceu durante a investigação, que trabalhava numa casa de caça e pesca, que fornecia munições e armas de fogo para esse grupo, armas que eram usadas para o controle daquela região, também foi preso hoje. Até o momento, temos 12 pessoas presas, mulheres, traficantes e esse rapaz. Aprendemos drogas, veículos de luxo, cheques, diversos cheques, que a pessoa que forneceu o cheque já tem passagem para o tráfico, então tudo indica que são formas de pagamentos de remessa. Esse rapaz vivia uma vida de luxo, veículos deles de luxo foram perdidos, ouro, escondido em locais lá no imóvel. Então, as investigações continuam para, sim, mais provas em relação a esses detentos que sofrerão novos inquéritos e medidas administrativas. O que chamou a atenção, na verdade, é que uma mesma mulher, às vezes, visitava presos diferentes, ou seja, não era um apenas. Isso, não é um parente, não é uma companheira, visita vários presos, a movimentação dela financeira é totalmente atípica à condição dela. Então, são fatos que chamam a atenção da inteligência da Polícia Penal, que hoje eu falei, realmente tem um papel muito importante no momento que a gente vive aqui hoje em Goiás. Uma dessas mulheres, inclusive, o senhor estava me dizendo que está grávida, é mãe de outros filhos. A gente já sabia que ela seria presa hoje, então tivemos que avisar o conselho que ela tem três filhos, pequenos, e estava grávida hoje. Então, a mão de obra que é até para você conseguir, para você prender essa pessoa. O companheiro está preso. Está preso, já está preso, já, e será preso pelo novo inquérito. Obrigada, delegado, pelas informações, parabéns pela investigação. A gente continua acompanhando, uma pessoa ainda deve ser presa, Oloares, mais detalhes, com certeza, a gente traz mais para frente. Obrigada, gente.